Senhor, Tu és a luz do meu viver Meu caminho certo, meu lugar seguro A Tua palavra em mim quero fazer valer Senhor, cumpra em mim o Teu querer Mesmo em mim Sejam sempre cheios do amor de Deus Em nome de Jesus Bom dia, bom dia Bom dia, agora são seis horas Mais três minutinhos Nós estamos aqui agora na oração da manhã E vamos estar com a permissão de Jesus Cristo Na cidade de Junqueiro em Alagoas Hoje consagrando dois templos a Deus lá Para a honra e glória de Jesus Um templo próprio E um templo por enquanto alugado Para a honra e glória do nome de Jesus Nós agradecemos a Deus A felicidade que Ele nos traz E nós estarmos ali naquela cidade Ontem nós recebemos fotografias Que o pastor Marcos Ferro mandou para a gente Mostrando como está a igreja Também ele mandou um pequeno vídeo Mostrando como a igreja está sendo arrumada Ontem à noite eles estavam acabando De dar os retoques finais da igreja Para a glória do nome santo do Senhor E nós estamos felizes por isso E sei que cada um dos irmãos Que faz parte desta obra Também estão felizes Porque estão vendo o agir de Deus As coisas maravilhosas que Deus tem feito E nós glorificamos o nome do Senhor E agradecemos a Deus, né? Nós queremos mostrar aqui rapidamente só O templo que está em construção lá É um templo construído numa comunidade rural Onde os irmãos estão concluindo O templo vai ser coberto agora, né? A cobertura já foi encomendada Vai ser coberto Esse é o templo lá E aqui é a igreja Onde... Cadê o vídeo que o pastor mandou? Deixa eu ver se eu encontro aqui, pastor O vídeo que o pastor Marcos mandou Acho que é esse aqui É... Bom, isso aí é o templo, né? Que está sendo construído E aqui as fotografias que o pastor Marcos mandou Que como está ficando a igreja Arrumadinha, tão bonitinha lá Em Junqueiro Na cidade, a igreja Para a glória do nome santo de Jesus, né? E os irmãos estavam felizes Vários irmãos lá Já aprontando a igreja Para hoje à noite Em nome de Jesus Estamos consagrando Esse templo Ao Senhor Jesus Cristo Queremos deixar o nosso abraço carinhoso Pastor Marcos Ferro Pastor Manuel Toda a família Irmã Lurdinha A matriarca desta família Agradecer a Deus Por esse momento maravilhoso Que estamos vivendo no Ministério Pão da Vida De parabéns está a cidade de Junqueiro Está de Alagoas Que recebe duas igrejas Pão da Vida De parabéns está você Meu amado irmão Minha amada irmã Que é dizimista desta obra E você sabe que esta obra é feita Com muita seriedade Com muito amor E hoje nós queremos falar de gratidão Já colocamos aqui O Salmo 116 O versículo 12 Que diz Que darei ao Senhor Por todos os benefícios Que me tem feito O salmista estava fazendo Uma indagação Ele estava fazendo Exatamente uma pergunta O que é que eu vou dar a Deus O que é que eu posso dar a Deus Se nós formos olhar Nós temos muito Que agradecer a Deus Por tudo E a palavra de Deus Diz que nós devemos Agradecer a Deus Por tudo E quando a palavra Diz por tudo Irmão está dizendo Por todas as situações Que você possa ter enfrentado Em sua vida Até pelos momentos difíceis Que são postos Diante de nós Nós temos que agradecer Ao Senhor Porque quando você Agradece a Deus Até pelos momentos difíceis A palavra de Deus Vem nos dizer Que Ele vem Em nosso socorro Veja aqui Primeira Crônicas Capítulo 16 Versículo 34 Amor Rendam graças ao Senhor Pois Ele é bom O seu amor Dura para sempre O amor de Deus Dura para sempre O amor que nunca acaba Aleluia Aquele amor Que nunca vai deixar você Na mão Que nunca vai deixar você Se sentindo desprezado Aleluia Um amor puro Sincero de Deus Para a sua vida E nós queremos Ler aqui mais um versículo Do salmista No salmo 75 1 Dar-me-te graças Oh Deus Dar-me-te graças Pois perto está O teu nome Todos falam Dos teus feitos Maravilhosos Teus feitos maravilhosos Aleluia O salmista estava Agradecendo a Deus Pelas maravilhas Que Ele realiza E nós estamos aqui Felizes e grato Ao Senhor Jesus Grato a Deus Por estar fazendo Esse ministério avançar Aleluia A palavra de Deus Chegar No mundo inteiro Irmãos A rádio e TV Pão da Vida Alcança milhares E milhares de vidas A cada dia Em todos os países Do mundo Aleluia Olha o que diz O salmista No salmo 7 Versículo 17 Darei graças ao Senhor Por sua justiça Ao nome do Senhor Altíssimo Cantarei louvores Oh glórias a Deus Louvado seja o nome do Senhor Vamos ler aqui agora 1ª Tessalonicenses Capítulo 5 Versículo 18 De graça Em todas as circunstâncias Pois esta É a vontade de Deus Para vocês Em Cristo Jesus E você veja Que há momentos Em que O agradecimento A Deus Às vezes pode lhe parecer Um sacrifício Olha o que diz O salmo 50 Versículo 14 Ofereça a Deus Em sacrifício A sua gratidão Cumpra os seus votos Para com o Altíssimo Ofereça a Deus O seu sacrifício De gratidão Graças a Deus Por tudo que ele tem realizado Por tudo que ele tem feito Nós temos que dar graças a Deus Recentemente O pastor Chico Chagas Perdeu um neto O Pablo Um neto muito amado Muito próximo Crente da nossa igreja Ele a esposa E eu dei graças a Deus Agradeci a Deus Pelo tempo que ele passou Entre nós 29 anos E agradeci a Deus Porque ele partiu Na presença do Senhor E partiu trabalhando Aleluia Nós temos que dar graças A Deus por tudo Porque Deus sabe A hora certa De todas as coisas E nós louvamos O nome dele E agradecemos E nós queremos fazer Uma oração agora Uma oração de gratidão Pela sua vida Meu amado irmão Uma oração de gratidão Por essa igreja Pão da vida Que hoje está Chegando a Alagoas Chegando a cidade de Junqueiro Chegando a aquele estado Aleluia Uma igreja Que com certeza Deus vai soprar Ela vai crescer Ela vai para os municípios Vai para a capital Ela vai Imagine quantas vidas Serão alcançadas No estado de Alagoas Exatamente porque A igreja Pão da vida Tem irmãos e irmãs Amados Como vocês Que tem carinho Por essa igreja E nós queremos aqui Orar Dizendo para Deus Agora Maravilhoso Pai Santo e Eterno Deus Senhor Nós te damos graças Louvamos o teu nome E agradecemos Pai Pai porque o Senhor É grande O Senhor é poderoso O Senhor tem feito Maravilhas em nosso meio Agradecemos pela igreja Pão da vida Na cidade de Junqueiro E com certeza Futuramente em todo O estado de Alagoas Aleluia Agradecemos Pai Pela vida da irmã Lurdinha Que gerou O pastor Manuel Pastor Marcos Senhor Deus Pelas esposas Dos pastores As nossas pastoras Pelo David O Daniel Os obreiros Dessa igreja Pelos irmãos Que já congregam Na Pão da vida Mesmo antes dela Ser consagrada Ao Senhor Já se via o Senhor Ganhando almas Para o teu reino Agradecemos Papai querido Porque sabemos Que o Senhor Tem sido bênção O Senhor tem abençoado Este ministério O Senhor tem dado A este ministério Senhor A tua paz Deus A tua paz Que excede Todo entendimento Aleluia Senhor Abençoa o culto Desta noite Em Junqueiro O culto de consagração Daquele templo Onde teu nome Será adorado Onde a tua palavra Será pregada Deus Eu peço Pai querido Que o Senhor Abençoe o pastor Marcos Ferro Sua esposa Pastor Manuel E todos os obreiros Dessa igreja Que o Senhor Possa abençoar Deus Com teu imenso Poder Deus A esta igreja Trazendo Pai A alegria Para o coração Dos irmãos E das irmãs Que eles possam Deus sentir A tua presença Neste lugar Pai eu agradeço Pela vida Dos dizimistas Dos ofertantes Dos que cumprem Seus votos E propósitos Com esta obra Porque eu sei Deus Que o Senhor Tem movido corações Para que a tua obra Cresça Se expanda Para que vidas Sejam alcançadas Com alimentos Com roupas Com material escolar Material de higiene Pessoal A Deus Eu te agradeço E peço A tua bênção Sobre a vida De todos Os abençoa Meu Pai No nome De Jesus Cristo Amém Glórias a Deus Louvado seja O nome De Jesus Cristo Glórias a Deus Muito bem Amados De lá Nós vamos fazer Uma live De lá Se tiver Uma qualidade De internet Boa Nós vamos até Transmitir Esse culto Pelo canal Do pastor Chico Chagas Vai ser um prazer Grande estar com vocês Mais tarde Orem pelo pastor Pela pastora Daqui a pouco Nós vamos estar Embarcando Pegando o avião Indo para Maceió Onde o pastor Marcos Vai estar Nos esperando Fique na paz Deus abençoe a todos Queremos abraçar Cada ovelhinha Cada ovelhinha De Alagoas Do Brasil E do mundo Um beijo carinhoso No coração Mamãe Lurdinha Beijo Beijo na cabeça Beijo na gostei Todas as ovelhinhas Obrigado Até mais tarde Se Deus quiser Orem por nós Orem por essa viagem Ela é para a honra E glória Do Senhor Jesus Fiquem na paz Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Amar Amar É tempo de vencer É tempo de amar O Espírito Santo